Olá, tudo bem? Você da indústria farmacêutica? Eu queria perguntar pra você, como que tá a organização da sua base de dados? Você ajuda a sua equipe comercial nas horas dos cadastros? Ou você atrapalha? Fica sempre faltando informações. Então vou mostrar pra você aqui um trabalho que a Sintax faz quando a gente vai implementar ferramentas e estratégias do negócio. E o primeiro passo é organizar a base de dados. Então vamos lá que eu vou te mostrar aqui passo a passo. Vou clicar aqui em base de dados, mas antes disso eu quero me apresentar. Sou Giovanni Coelho, especialista em price na Sintax e ajudo empresas com toda essa parte tributária, matemática, comercial, tudo isso pra ajudar na negociação. Negociação inteligente é o nosso foco. Vamos aqui, eu vou clicar aqui em base de produtos, tá? Nesse momento vou mostrar pra você como que a gente pode estruturar isso na base. Sempre que eu vou montar uma ferramenta estratégica, eu preciso estruturar isso daqui. Eu vou precisar do nome, do código EAN. O EAN do produto é fundamental. NCM. Eu trabalho em muitas indústrias e quando eu vejo, eu chego lá e não tem a NCM do produto. A NCM pode determinar se o produto é um medicamento ou um não medicamento. O SEST também, né? Ele está vinculado à tributação do produto. Se ele é um produto que tem a substituição tributária, precisa do SEST. É uma informação nova, mas tem que ter na base de cadastro também. Princípio ativo, categoria. Se o produto é uma referência, se é um similar, se é um genérico ou nenhuma dessas opções. Então ele é outro. Lista, né? Se é positivo, negativo ou neutra. Nome da indústria. Nacionalidade e CST. Isso aqui é fundamental, gente. Por que eu falo isso? Quando você vai cadastrar um produto, geralmente, muitas das vezes, a indústria está no estado e você está e o cliente está em outro. Então vai ser uma operação interestadual. Então a gente precisa saber qual que é o código da situação tributária. Aí eu vou saber se o produto vem com 4%, com 7% ou com 12%. Ok? Pronto. A origem da indústria. Tem indústria que tem mais de um CD. Então eu preciso saber de onde que vem essa mercadoria. O produto tem preço na revista? Olha só. Revista de auto-circulação. Produtos tem o preço lá? Que é a revista BC Pharma e Guia da Farmácia. São as mais populares aí que as farmácias utilizam. E o produto tem preço na CEMED? O que é isso, preço na CEMED? É o órgão da Anvisa que regulamenta os preços dos medicamentos. Então a gente tem aqui a primeira base que são os preços da revista. Por que a gente coloca preço da revista? Porque é o que acontece na realidade do negócio. E aqui a gente tem o preço da CEMED. Muitas vezes a gente tem um produto. A gente tem um produto que o preço dele na CEMED é 100 e o preço na revista é 80. E por que isso acontece, Joana? Acontece porque o preço da CEMED é o máximo que pode ser praticado. Então não é o único. Então muitas vezes a indústria usa a estratégia, principalmente para reduzir a carga tributária, de colocar abaixo da CEMED na revista. Ok? Então aqui eu tenho o preço da CEMED. Então a gente faz, a sintaxe faz toda essa organização de dados, cruza. Por que? Para o cara na hora do comercial ele entender exatamente toda a estratégia da empresa. Nesse modelo aqui, a empresa tem um preço fábrica na revista e um preço fábrica na CEMED. Diferente, está abaixo. Então ele está usando já essa estratégia. Outra informação aqui importante. O produto isento, ele pode estar em algum convênio. Ele é cesta básica em São Paulo. Porque a regra em São Paulo é o seguinte, se ele fosse cesta básica em São Paulo, muda a regra tributária. A base de cálculo da ST muda também no Rio Grande do Sul. Então por isso que a gente é bom, importante a gente colocar essas informações. E o produto é farmácia popular? Entendeu? Muda a regra também. O grupo do produto é grupo 1, 2 e 3. Por que eu falo isso? Porque tem produtos, medicamentos que é do grupo 1. Quer dizer, nem está na CEMED e nem é obrigatório estar na revista. Não tem controle de preço. São medicamentos livres de controle de preço e de divulgação também. Depois tem o grupo 2. São produtos que tem que ter a divulgação na CEMED e a divulgação na revista. E ambos tem que estar iguais. E aí depois você tem o grupo 3. Que tem o preço na CEMED, mas na revista pode estar abaixo. Então, importante a gente ter tudo isso aqui controlado. Nível. Esse aqui não usa muito, usa uma vez ao ano, na verdade. Mas é importante ter. O nível especifica que quando vai ter o aumento anual dos medicamentos, né? Ele vai estar no nível 1, 2 ou 3. E aí a CEMED divulga qual a taxa de aumento. Importante isso também, para você ter uma previsão de qual que vai ser o seu aumento quando for divulgado as prévias dos aumentos anuais. O produto tem preço controlado? Olha aqui, como ele está no grupo 3, então aqui ele já tem que estar com sim, né? Está com preço controlado. Aqui a gente colocou também algumas informações, mas mais estratégicas, que é unidades de mercado e unidades vendidas. Para a gente saber qual que é o market share do produto, tá? Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver daqui a pouquinho que aqui embaixo eu coloco meus concorrentes também. Então, os nossos simuladores podem ser para simular uma simulação na cadeia, fazer um planejamento estratégico ou também a gente pode fazer esse planejamento estratégico e estudar o concorrente. Então, por isso que eu preciso também levantar as informações do concorrente, porque na hora que eu simular uma ação, olha, eu vou dar esse desconto, meu concorrente está dando esse desconto. Como que fica a minha competitividade? Quanto de lucro que eu entrego para a farmácia? Qual que é o preço meu que vai chegar no consumidor final? Então, é importante a gente estudar a concorrência para montar um planejamento estratégico de preço correto. Por último aqui, eu tenho aqui, ó, PMPF, né? PMPF, o que é o PMPF? O PMPF é, lá no Espírito Santo, a substituição tributária calculada pelo PMPF. Então, eu preciso dessa informação aqui na minha base de dados. Por último, eu tenho o custo, né? Mas esse custo aqui nada mais é que um custo que eu chutei um real aqui, mas é importante, porque quando você faz o planejamento estratégico, você pode medir também qual que é a lucratividade do seu negócio. Isso daqui é mais para uso interno, tá, pessoal? Então, essa daqui é uma boa base de dados organizadas. E aqui você tem os concorrentes. Então, quando eu for simular agora, Giovanni, qual que é o meu custo do meu produto, do meu concorrente? Depois que eu tenho tudo organizado e com o simulador estruturado, eu faço essa conta em segundos, tá bom? Simplesmente alterando o percentual de desconto. Valeu, pessoal! Se você gostou desse vídeo, acompanha aí a Sintax, que em breve eu também vou divulgar o vídeo também de cadastro de produto, onde você pode selecionar aqui e ele vai aparecer tudo para você. Mas isso aí vai ficar para um outro vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe aí. É um prazer estar com vocês aí, sempre divulgando conteúdos que aumentam a sua inteligência na parte tributária de lucratividade. Tchau, tchau!